Esse vídeo mostra como ficou a moto depois do acidente. Carlos Ferreira da Silva, de 36 anos, teria perdido o controle da direção quando caiu da moto. O corpo dele estava ao lado do veículo. O acidente foi em uma estrada vicinal, perto da avenida Bom Sucesso, no Jardim dos Ipês. Na garupa estava a enteada dele, de 6 anos, que sobreviveu à queda. Ela não foi encontrada no local do acidente. Os militares entraram na mata na tentativa de encontrar a menina, que só foi achada uma hora depois. Ela estava machucada, segundo os bombeiros, e em estado de choque. Esse vídeo mostra a menina quando foi encontrada e sendo amparada pelos militares. Manda ambulância aqui no local, que nós achou criança aqui. Nós fomos acionados pela polícia militar para dar apoio no local, onde aproximadamente 200 metros do local foi encontrada essa criança. Posteriormente, acionada a unidade de resgate, a mesma encaminhada ao centro municipal de saúde, para os cuidados. Ela estava apresentando somente escoriações. Aí foi encaminhada ao centro municipal, para uma avaliação mais precisa, né? E deixada aos cuidados da equipe médica. Como a polícia militar, a criança havia saído na companhia do padrasto, sem autorização. Carlos é do Rio Grande do Norte e trabalhava como motorista. As causas do acidente serão investigadas.